Orçamento secreto. Esse, que foi um dos grandes temas da campanha eleitoral, volta à tona agora. Isso porque Bolsonaro, que dizia que na campanha não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com isso, dia desses emitiu um decreto cancelando os pagamentos do orçamento secreto. E ao mesmo tempo, Lula, que chamava o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção da história do Brasil, já está negociando com o Centrão para manter essa medida, para manter o orçamento secreto. Então hoje a gente vai esclarecer aqui para você o que é o orçamento secreto, como ele funciona, qual o valor da corrupção ou do roubo que ele traz para o Brasil e por que tanto Lula quanto Bolsonaro gostam tanto e querem manter tanto o orçamento secreto. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo, comente o que você acha, se você concorda, se você não concorda com o que eu estou falando, mas principalmente, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba as melhores análises sobre a política brasileira, sempre esclarecendo aquilo que ninguém fala para você. Então, curta, comente, inscreva-se e ative o sininho. Para quem não sabe, orçamento secreto é o nome que se deu para as tais emendas do relator. Ou seja, anualmente o Congresso Nacional aprova o orçamento do governo federal, ou seja, para onde vai o seu dinheiro. Dentro desse orçamento, cada deputado ou senador tem um valor que ele pode destinar para determinada obra, determinada política pública. O deputado ou senador escolhe para onde manda esse recurso. Esses recursos das emendas parlamentares, quando o deputado ou senador vai lá e escolhe para onde ele manda e destina esse recurso, eles ficam registrados. Mas, ao mesmo tempo, existe um dispositivo que é a tal emenda do relator. Ou seja, todo o projeto de lei precisa de um relator e o relator do orçamento, ele inclui ali destinações de verbas de recursos para programas e obras e essa destinação não fica registrado quem mandou esse recurso. Só para onde vai. E é por isso que elas chamam de emendas do relator e por isso também ganhou o apelido de orçamento secreto. Porque, assim, por mais que sejam outros deputados e outros senadores que estejam indicando, elas não constam o nome dele, ou pelo menos não é fácil encontrar o nome de quem destinou as verbas para quais lugares. Então, assim, é bem diferente o que é emenda parlamentar, que fica ali registrado, é um dispositivo que não é novo, e que fica registrado ali que tal senador ou tal deputado mandou verba para determinado lugar, e o que é a emenda do relator ou orçamento secreto, onde o deputado vai lá e fala, ó, inclui aí para mandar verba para tal coisa em tal lugar aí e não sai o nome dele. Nas emendas parlamentares, há um valor fixo, um valor teto, ou seja, cada deputado e cada senador pode destinar até 12 milhões para obras e políticas públicas que eles desejam, e isso fica registrado tal como eu já falei. Mas, e esse recurso todo, né, das emendas parlamentares, eles somam mais ou menos 19 bilhões do orçamento da União do Governo Federal. Mas o orçamento secreto, ou seja, esse que não fica registrado quem mandou o recurso, né, e que fica ali secreto, eles podem ter superado, por exemplo, no ano passado, mais de 40 bilhões. Ou seja, nesse das emendas parlamentares, você sabe quem mandou, o quanto mandou, e tem um valor teto, um valor limite, ou seja, cada deputado pode enviar ou destinar a mesma coisa. Nas emendas do relator ou no orçamento secreto, isso fica ao gosto do relator, ou seja, ao gosto do governo, e esse valor tem sido muito maior, até três vezes maior do que a emenda oficial. E aí, por exemplo, surgem as coisas cabrosas, né, por exemplo, uma cidade no interior do Maranhão de 39 mil habitantes, onde foram registradas 540 mil extrações de dente. É como se cada habitante tivesse arrancado 14 dentes no espaço de um ano. Cada procedimento desse é pago. E com isso, a prefeitura, a cidade, recebe mais recursos públicos. Recursos públicos vindos de onde? Nesse caso, obviamente, do orçamento secreto. Por exemplo, em outra cidade, foi registrado que cada habitante da cidade tenha feito mais de 50 consultas médicas em um único ano. É melhor que qualquer plano de saúde. E aí, o governo paga por cada consulta, por cada procedimento. E esse dinheiro saiu de onde? Do orçamento secreto. E como, repito, ele é secreto, fica muito difícil ou praticamente impossível descobrir quem foi o deputado ou o senador que destinou esse recurso. E aí, se é mais difícil descobrir quem fez, é mais difícil pegar quem está usando mal o recurso. E aí você me pergunta assim, Lucas, mas quem que instituiu, né, quem que criou o orçamento secreto? Na verdade, oficialmente, o orçamento secreto ele foi criado pelo PLN 51 em 2020. E esse PLN 51 é de iniciativa do executivo. E como Bolsonaro era o presidente, de iniciativa dele. Então, legalmente, o orçamento secreto foi criado por meio de uma proposta do governo Bolsonaro. Com a repercussão negativa que isso teve lá em 2020, quando ele foi aprovado pelo Congresso, Bolsonaro vetou a primeira vez. O Congresso foi e derrubou o veto de Bolsonaro. No ano seguinte, o Congresso novamente aprovou a questão do orçamento secreto. Bolsonaro, com a repercussão novamente negativa, vetou a medida. Só que, depois, ele fez um acordo com o Congresso para que uma nova lei fosse aprovada e o orçamento secreto saísse do papel. Ou seja, o criador, pelo menos do ponto de vista legal, e até porque aceitou politicamente isso, criar o orçamento secreto e mantê-lo até hoje, foi Bolsonaro. E por mais que ele negue isso, que ele diga que não foi ele que criou o orçamento secreto, tanto é que, recentemente, ele, numa canetada, resolveu suspender o pagamento do orçamento secreto, dos recursos, das emendas do relator. Por quê? Porque já é o final do governo dele. Então, assim, no fim do governo dele, ele resolve acabar com o orçamento secreto, que, legalmente, foi ele que criou. E aí, você me pergunta assim, Lucas, se o orçamento secreto é algo tão ruim, tão nefasto, e que Lula disse, na campanha, que acabaria, que extinguiria com o orçamento secreto, por que agora ele está negociando com o Centrão, inclusive, para manter esse orçamento secreto? Por quê? Por que com o nosso sistema político, cheio de partidos, cheios de lideranças, cheios de interesses, cheios de cacique, nem Lula, nem Bolsonaro, nem nenhum outro presidente, tem maioria. E, por isso, eles precisam ter votos no Congresso, garantir votos no Congresso, para aprovar seus projetos, seus programas, mas também para evitar problemas, como o impeachment. E a melhor forma de conseguir o apoio dos parlamentares, além da questão dos cargos, além de comprá-los com cargos, é dar a possibilidade do parlamentar enviar recursos, verbas, para a sua base, escolher para onde ele envia o dinheiro. Então, por que justamente Lula e Bolsonaro precisam do Congresso, o orçamento secreto foi uma invenção de gênio, por que, por exemplo, lá no Mensalão, quando vários foram condenados, a compra dos parlamentares acontecia por meio de dinheiro mesmo. Então, dava-se o dinheiro para o parlamentar, dava-se o dinheiro para o parlamentar, dinheiro que era de corrupção, que era um dinheiro ilegal. E aí, prejudicou, né? O governo do PT, naquela época, praticamente caiu. E aí, quando vem o orçamento secreto, você tem a legalidade disso. Então, quando o governo vai e dá o dinheiro para um deputado dizer onde ele quer colocar esse dinheiro e depois a prefeitura escolhe quem contratar por que contratar e por quanto contratar, praticamente, você legaliza isso, porque, assim, o parlamentar não vai ter problema, o presidente também não vai ter problema por fazer a compra do voto, porque está tudo dentro da lei, está tudo legalizado. O orçamento secreto é legalizado. E é justamente por isso que Bolsonaro criou o orçamento secreto e manteve o orçamento secreto até dias desses quando ele suspendeu os pagamentos das emendas ao relator e por isso Lula, que criticou tanto na campanha, vai manter o orçamento secreto, porque o presidente precisa de apoio e os parlamentares querem o dinheiro para enviar para onde eles bem entenderem para conquistar ou comprar mais votos lá na sua base ou ainda, em alguns casos, fazer essas maracutaias para conseguir ainda mais dinheiro para suas campanhas futuras. É isso, eu espero que você tenha entendido o que é o orçamento secreto, o quanto ele representa, e o quanto ele é ruim para o Brasil, lamento que isso seja feito com o seu, o meu, o nosso dinheiro de imposto, mas a política é assim, nem Bolsonaro foi o vilão ao criar o orçamento secreto, porque ele precisava disso para ter o apoio e para manter esse apoio dos parlamentares, e nem Lula será vilão por manter o orçamento secreto, porque ele também precisa da mesma coisa, e o orçamento secreto é a compra de votos de parlamentares de forma legal, que não vai trazer problema para ele, como foi o mensalão. Essa é a política real, por isso Bolsonaro criou e manteve, por isso Lula negocia para manter o orçamento secreto. É isso, espero que você tenha gostado, deixa seu comentário aqui, deixa seu like nesse vídeo, vamos aproveitar, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba mais novidades sobre a política, sobre o que está acontecendo e principalmente sobre o que vai acontecer, lembrando que a gente vai ter eleição de presidentes de Câmara e essa discussão veio justamente por conta do apoio do PT à reeleição de Lira, que era um aliado de Bolsonaro, então a partir do momento que o PT apoiou a reeleição de Lira, Bolsonaro cortou o orçamento secreto, afinal o maior interessado e o maior beneficiado até hoje com o orçamento secreto é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, deixa seu like, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para você saber mais de política. Muito obrigado por você estar aqui e tchau.